O que te fez entrar aqui depois de você Não me afim ninguém A cada boca, a cada boca, põe a língua A cada boca, a cada minha mão, vou batirar Cê vai descendo a posição No âmbito de amor da minha vida A cada boca, a cada minha boca, põe a língua A cada boca, a cada minha mão, vou batirar Cê vai descendo a posição No âmbito de amor da minha vida A cada boca, a cada boca, põe a língua A cada boca, a cada boca, a cada minha mão, vou batirar Cê vai descendo a posição No âmbito de amor da minha vida Ai, 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 ai Ai, ai, ai No âmbito de amor da minha vida Clube 741 Clube 741 Cê vai descendo a posição Sola convênci Cê vai descendo a posição M coat void E a cidade. A cidade do Rio de Janeiro. Jair em um local. Dia de Dia. A cidade. Mas vamos. A cidade do Rio de Janeiro. Vem. 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 As linhas. Vem. 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 A avaliação do senhor, se não houver algum tipo de correção nesse lançamento, se ele continuar da maneira como está sendo feito hoje, se o ponto de reeleição do senhor, se ele fazendo um pouco de correção em riqueza, se ele não pode transformar nem um pouco de correção, O que é o Estado do Brasil? a pandemia, nós temos que ter certeza que esses recursos chegarão a estados dos vícios. Dr. David Wippe, e o que está faltando para esse fluxo de dinheiro voltar ao meu caso? Aos outros muitos muitos apoiarem de saúde, no meio do grupo, está com o jeito de gestão do governo, que eu tenho que ser valido a proteção do consumo, no próximo avesso, o que é que nós temos que fazer? Não está na sociedade, o governo é uma forma que o governo se resolveu, o governo federal, o governo federal, o governo federal e o governo federal, o governo federal, o governo federal e o governo federal, o governo federal e o governo federal, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL